Meus amigos, um engenheiro militar sul-coreano, especializado em tecnologia de mísseis, materiais para mísseis, está tentando desesperadamente chamar a atenção de Donald Trump para um fato que ele considera gravíssimo. Há alguns dias atrás, esse canal trouxe a notícia, no dia 10 especificamente, se não me engano, dia 10 de agosto, se não me engano, esse canal trouxe a notícia de que, enquanto os Estados Unidos começavam um novo exercício naval com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte em resposta, testava mísseis desconhecidos, projetos desconhecidos ou não identificados. Não identificado quer dizer, nesse caso, desconhecido. Projetos novos, mísseis novos, não devidamente estudados ou conhecidos. Pois bem, este engenheiro chamado Dong Jong-lin, como disse, um engenheiro especializado em mísseis, está estudando detidamente as fotos desses novos testes realizados pela Coreia do Norte e está tentando alertar desesperadamente o presidente Trump do seguinte, esses mísseis, esses novos mísseis norte-coreanos, podem tornar o sistema de defesa da Coreia do Sul completamente obsoletos. Ele conseguiu colocar uma matéria no The National Interest, ontem, intitulada, os recentes testes de mísseis e projéteis da Coreia do Norte precisam de sua atenção. Ele está se referindo ao presidente Donald Trump. O subtítulo da matéria diz, Pyongyang está desenvolvendo sistemas sofisticados que nem Seul nem Washington tem como derrubar. Aqui está uma análise do que Kim testou esse mês. Kim Jong-un. Bem, a matéria começa reafirmando o subtítulo e segue dizendo o seguinte, desconsiderando todas as preocupações crescentes entre a comunidade internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, subestimou continuamente os recentes lançamentos de mísseis. Ele afirmou que os mísseis de curto alcance, esses novos da Coreia do Norte, não são nucleares e, portanto, estão muito padronizados. Isto é, algo que muitos outros países testam também. Enquanto alguns podem concordar com essa subestimação, apenas porque eles não são nucleares, o que essas armas são realmente capazes de intimidar analistas e formuladores de políticas um pouco mais. Em outras palavras, quer dizer que esses novos mísseis podem tornar obsoletos o sistema sul-coreano de defesa. Depois, a matéria vai para uma parte técnica, analisando as fotos desses novos mísseis. Aliás, vou deixar aqui uma dessas fotos. Aqui está uma dessas fotos desses novos mísseis. O engenheiro sul-coreano chega à seguinte conclusão. São mísseis de altíssima tecnologia, realmente desconhecidos. Embora não sejam, não são carregados com ogivas nucleares, são, contudo, carregados com ogivas que podem atingir e destruir grandes comboios, ou melhor, grandes ativos militares, ou grande resistência, ou grande força militar. Desculpem, eu não sou militar, não tenho os termos técnicos, mas o que ele está dizendo em bom português é o seguinte. Esses mísseis podem arrasar quarteirões. São de curto e médio alcance e, portanto, estão naturalmente desenvolvidos para atacar a Coreia do Sul. Uma parte interessante da matéria é que ele fala que esses mísseis são teleguiados, são orientados por satélite, por GPS. E isso lhes dá uma precisão absurda. Justamente nesse momento em que Kim Jong-un está testando esses mísseis teleguiados, o Irã, coincidentemente, afirma possuir nova tecnologia, eu trouxe essa matéria também, novos mísseis e foguetes teleguiados. Muitos desses foguetes, nós sabemos, estão lá no Líbano, nos esconderijos do Hezbollah, prontinhos para serem detonados contra Israel. Muita coincidência porque nós sabemos que a Coreia do Norte e o Irã têm sim uma inter-relação muito intensa quando o assunto é desenvolvimento de armas. A Coreia do Norte tem passado muito conhecimento, muita tecnologia, muita assistência para o Irã nesse sentido. Pois bem, a matéria é longa, mas muito preocupante. Aliás, preocupante é o termo. Ele diz, em certa altura, que o que é ainda mais preocupante, além da precisão de um desses mísseis que ele analisou, chamado KN-23, é o fato de que as atuais tecnologias de defesa contra mísseis não são sofisticadas o suficiente para interceptar esses mísseis. A razão é que esses mísseis voam em uma trajetória diferente, que ele chama uma trajetória mais baixa. Podem manobrar até 30G em voo, a força de 30G em voo, e tem alvos para, ou melhor, tem iscas, o que ele chama de iscas, para enganar mísseis interceptadores. Ou seja, ele consegue soltar objetos da sua carenagem para enganar os mísseis interceptadores. Além disso, o KN-23 pode aproveitar a lacuna na cobertura de defesa anti-mísseis sul-coreana e americana. Estima-se que os interceptores de mísseis, os interceptores patriot americanos, têm um teto de engajamento de 25 milhas, enquanto as defesas de mísseis Tahrad e Aegis têm um piso de acoplamento de aproximadamente 31 milhas. O que cria uma lacuna entre as camadas dos interceptadores em altitudes entre eles, pelo fato de que esses dois mísseis citados por ele também fazem parte dessa nova tecnologia. Ou seja, serviram de base para esses novos mísseis. A matéria, como disse, alonga, mas termina dizendo o seguinte. Já era muito incomum a Coreia do Norte ter conduzido seu teste de mísseis em 6 de agosto, quando os exercícios militares conjuntos tinham acabado de começar, porque a Coreia do Norte nunca havia conduzido um lançamento de mísseis durante qualquer uma dessas atividades em conjunto, desses exercícios conjuntos, conjunto entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Ele diz, Pyongyang, no entanto, divulgou outro novo míssel em 10 de agosto, que foi testado perto da cidade de Hamrun, no leste do país, onde se acredita que a Coreia do Norte produz as suas estruturas de mísseis com propulsores sólidos. Com base em um relatório do Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano, parecia ser um novo míssel quase balístico, de propulsão sólida, de curto alcance, que tem uma forte semelhança, tanto com mísseis lançados, forte semelhança com mísseis americanos. O MGM-140, Sistema de Mísseis Táticos do Exército Americano, Esse sistema, no entanto, é diferente. Tem aspectos diferentes. Pois bem, o que está em jogo aqui é, sim, a segurança da Coreia do Sul. E o alerta deste engenheiro sul-coreano se dá muito por causa das reações de Donald Trump. Quanto mais próximo das eleições, quanto mais se aproxima das eleições, mais o discurso de Donald Trump tenta ser, digamos, suave. Tanto é que, depois desses testes, Donald Trump disse que não havia preocupação e se estava dentro do programa e tudo mais. Não estava. Pela descrição do engenheiro sul-coreano, a coisa é muito grave. E isso não tem como ser resolvido, porque são as amarras, são os braços engessados de, enfim, da política americana, do preço a se pagar para um novo mandato. Depois das eleições, a conversa certamente será outra, bem outra. Mas a questão é saber o seguinte. Primeiro, Donald Trump realmente vencerá? Pela vontade popular, sim. Pela vontade da maioria dos delegados, sim. Mas isso, talvez, hoje, não seja suficiente. Porque nós sabemos muito bem que há um esquema internacional para derrubá-lo. E nós sabemos que muita coisa pode mudar, dinheiro pode comprar, muita consciência e muito coração daqui até as eleições. E o segundo ponto é se, mesmo ganhando, haverá tempo para reverter todo esse quadro que está se armando. Por exemplo, vejam o caso da Argentina. O candidato comunista da Argentina, o candidato peronista, disse ontem que, se ganhar, a Argentina sustentará, sim, o ditador Maduro. Claro que, no seu discurso, no seu discurso bastante, enfim, cheio de falácias, ele disse o seguinte, nós sabemos que existe um problema na Venezuela, mas não podemos derrubar Maduro, não podemos permitir que os Estados Unidos interfiram. Se eu ganhar, se eu vencer, a Argentina se aliará ao México e ao Uruguai em relação à Venezuela. ou seja, ele está dizendo o seguinte, se eu vencer, meus amigos, a América do Sul, aqui, retomará o seu projeto da Pátria Grande, o seu projeto do Foro de São Paulo. O comunismo voltará, sim, nós nos uniremos, Maduro não cairá, e nós faremos de tudo, até mesmo, para soltar o Lula aí no Brasil. É um perigo muito grande. A Argentina, no sul da Argentina, existe uma base chinesa lá em que ninguém pode entrar, nem os militares argentinos podem entrar, o governo argentino não pode entrar na base. Foi um acordo feito com Cristina Kirchner. Logo, a Argentina aqui interessa muito aos chineses e aos russos, evidentemente, assim como na Venezuela. Se o peronista vencer, nós estaremos ao sul com o perigo do kirchnerismo e ao norte o velho problema de sempre, o chavismo. Com muita força aqui dentro, porque o Fernandes, o candidato peronista, tem a pretensão de ser, de ocupar o espaço no momento deixado por Lula, ser um líder internacional da esquerda no continente. De claro, sua voz ecoará pelos comunistas aqui, pelo PT, pelo PSOL, enfim, pelos partidos de esquerda. Será muito desagradável ver tudo isso. Bem, quanto à Argentina, os Estados Unidos nem tampouco o Brasil podem fazer nada. A não ser ameaçar com embargos econômicos. Em relação à Argentina, o que nós podemos fazer, sim, é rezar. A cristandade deve dobrar os joelhos e pedir, implorar a Deus que não permita que os comunistas voltem lá ao poder, porque é um perigo, um grande perigo, a volta do peronismo ao poder na Argentina. Em relação à Venezuela, Trump está também com esse discurso boca mole para não atrapalhar as eleições. Está, inclusive, negociando acordos com um declarado, quase que declarado, corrupto e narcotraficante, que é o general deusado cabelo. Pois é, os Estados Unidos negociando com essa gente. Claro que depois das eleições tudo será diferente, mas volto a dizer, haverá tempo para reverter tudo isso, porque enquanto Trump faz de tudo para não quebrar os ovos, os outros fazem omelete sem casca. O tempo corre contra contra Trump e contra o Brasil, porque o Brasil também está no olho do furacão. Lá na Ásia, Coreia do Norte, quem diria, debaixo de um embargo econômico duro desde 2017, está aí, mostrando alta tecnologia ao mundo. Um dia desses, o site Infobye disse que a Coreia do Norte tem uma internet de altíssima qualidade, a internet das coisas implantada lá pela Huawei. Claro, tecnologia 5G, pouco importa se está fritando a cabeça dos norte-coreanos, mas isso permite a eles muita agilidade nas comunicações. Isso quer dizer o seguinte, não dá para dormir de toca, ficar só de embargo econômico para cá e para lá, está aí a Coreia para provar que isso não resolve nada. Outra coisa, se não bastasse todo esse clima pesado na Ásia e aqui na América do Sul, o Irã resolveu provocar, provocar os Estados Unidos novamente. Carregou um super petroleiro até a boca e já o fez partir. Esse petroleiro sai de um porto do Irã, abastece em Dubai e de Dubai faz toda a volta no continente africano até chegar ao estreito de Gibraltar novamente onde foi aprendido o Grace One que por sinal já saiu de Gibraltar e está a caminho do Irã. Pois é, está a caminho da Síria, perdão. o petroleiro iraniano cheio de petróleo está afrontando novamente um embargo tanto o embargo ao Irã quanto o embargo à Síria porque fará uma volta de quatro meses e pouquinho só para provocar para passar pelo canal de Gibraltar novamente e ir até o fim do Mediterrâneo até um porto sírio para lá vender o seu petróleo está pedindo para ser apreendido pois é está pedindo para ser apreendido porque será estão provocando ao máximo estão e estarão provocando ao máximo até as eleições daí o porquê da pergunta dará tempo não seria melhor esquecer as eleições e partir para uma conversa mais dura é mas é claro que isso não passa pela cabeça de Donald Trump então só nos resta aguardar aguardar e rezar aliás rezar muito porque pode vir aí outra grande crise Estados Unidos e Israel era só o que faltava até depois amigos